Tá, então eu vou falar primeiro em português, depois eu vou falar em alemão, tá? Oi pessoal, é... Então, né, primeiramente eu quero agradecer a todos que vieram aqui por estar conosco. Eu realmente não achei que viria... Bom, veio bastante gente até, na verdade. Mas, é, então... É, uma conhecida minha, no Brasil, morreu de covid. É, o nome dela era Isa Amorim. Ela era uma apegada da minha família quando era criança. Eu não lembro muito dela, mas eu sempre ficava animado quando a filha dela vinha brincar de barco com a gente. É, a última vez que eu vi ela, tinha mudado de emprego para a doutronomia. E daí ela fez o conceito da gravidação da minha irmã. Ela tinha, ela estava muito feliz com o trabalho dela. Estive sabendo que ela morreu, no fim de semana passada, na sexta, quando eu estava, quando estava com os amigos. Enquanto o professor testava a morte dela, só passava pela minha cabeça. Como é que chegou a esse ponto? Foram meio milhão de mortes por covid. Consistentemente, agora, mais de mil mortes por dia. Como é que a gente chegou a esse ponto? Sempre a gente fica ouvindo de número, né? Pelo menos a gente mora aqui no exterior, ok? Estrangeiro mesmo, lugar que não está tão ruim. Ah, cento de mortes ali, no caso, incidência, tal, blá, blá, blá. Mas quando é alguém que tu conhece que morre, esse número, não fica número. Ele, ele vira. Ele vira uma quantidade de pessoas igualzinha à tua conhecida que tu perdeu. Com tantas memórias, sonhos e famílias igualzinhas à tua conhecida. Se tu não conhece nem como... Se tu não conhece processar nem ainda, como é que tu vai pensar em 500 mil? Quanto sofrimento que é isso, gente? E foi com esse pensamento que eu me levantei e falei, chega. Como é que chegou a esse ponto? Simples, é destruição de um governo do próprio povo a favor de capitais para os povos. Bolsonaro falou que era só uma grifizinha. Falou que era cestura e mimimi quem queria ficar em casa para se proteger da covid. Ele explicou que a vacina poderia te tornar um jacaré, mano. Que isso? Seu governo criou... Aliás, comprou milhões em hidroxicloroquina. Quem lembra, né? Começou com o Trump. Daí o Bolsonaro foi lá... Ah, furosina! Um medicamento que foi comprovado no TFK contra o Covid-19. Enquanto ele ignora 81 e-mails da Pfizer de vacina. 81 foi comprovado na CPI. E se fosse um negócio de tipo... Ah, tá ignorando só para usar a vacina nacional porque fosse, porque soberania, porque, sei lá, não sei, X. Talvez se tivesse alguma coisa aí, mas não. Ele foi contra o produtor de vacina do próprio país, do Instituto Butantan. Se continuar essa velocidade, vai estar todo mundo vacinado só em 2024. É um governo que utilizou o foco das mídias do Corona para, em cito, o próprio ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, né? Todo mundo conhece, passar a boiada. Ou seja, desregulamentar todo o negócio da Amazônia, desmatamento, garimpeiro, vai tudo ficar desregulado. Até a Eletrobras, a estatal de energia do Brasil, está sendo privatizada. O que passou na quinta, no Senado? Imagina deixar a mão de estrangeiros, o importantíssimo recurso geopolítico que é a nossa energia elétrica. Esse é o governo que a gente tem. Até nas reuniões das Nações Unidas, o Brasil vota para manter a patente de vacina. Para que patente quando está morrendo esse moço de gente, gente? É um governo que é homem perverso. Que mata porque é enfermata. E tudo no nome da economia, claro. No começo da pandemia, o Bolsonaro não queria que tivesse a auxílio emergencial. Daí foi lá o povo com a oposição e fez esse som pra caralho nas redes. Daí que tem o auxílio. É um governo que toca uma inútil de saúde, que nem se toga de roupa. E faz isso porque cada médico sano que esteja lá não concorda com qualquer coisa que o Bolsonaro queira fazer. É um desastre calculado. Por isso que a gente tem que tirar esse gelosílio de lá. Fica assim. E não é só porque ele é um racista, falou que negro nem pra apropriar precisava. Nem porque era sexista. Ele falou, ah, nem suparei você porque não merece. Ou era homofóbico. Usou seu discurso no impeachment da Dilma pra elogiar torturador da ditadura militar. Só por isso já não poderia nem salar. Mas é um negócio de 500 mil mortos. É um genocídio. E quem paga são novamente os pobres. Quem paga é quem precisa escolher. E se ficar em casa e morrer de fome. Ou se trabalhar e se escapar com o vírus. É por isso que o assílio judicial foi tão importante. A gente quer comida no prato e vacina no braço. E o povo não pode esperar até 2023, quando o próximo governo em seu poder, pra esperar esse pesadelo passar. Quantas mortes mais serão até que se mude alguma coisa nesse país? Quantas risas? A gente não tolera mais nenhuma. O povo está acordando dessa pesadelo. E os dias de Bolsonaro estão contados. Seja por afastamento, impeachment ou qualquer outra coisa. Porque nós não estamos só aqui em Berlim. Nós estamos nas ruas, em mais de 400 cidades no Brasil e no mundo inteiro. E a gente sabe que o mundo unido jamais será vencido. Fora Bolsonaro! Fora Salles! Fora todos os governos de genocida! Muito obrigado a todos que vieram! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! O povo unido! Fora Bolsonaro! Se vocês puderem segurar a faixa aí, seria bem legal porque vai começar a live. Então, se vocês pudessem segurar algumas páginas, aí você deve botar na hora. Mas é, agora eu vou fazer alemão. Na verdade, tem minhas, porque agora você vai começar a live no Brasil e agora o pessoal vai começar a ouvir alemão, né? Mais de tudo. Mais de tudo, né? Aí... Alô?